Leonidio Moreira, capa de Elias, é o sucesso né? Vamos nós, vamos nós! Eliseu pediu a Deus, porção dobrada, Elias falou coisa dura, pedis que Eliseu, Eliseu pegou a capa de Elias, quando Elias foi arrebatado, Deus lhe atendeu, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, E receba um som de Eliseu, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu, Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar, entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar, Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele, Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba o som de Eliseu.